Beijo pra ela Aê ó, irado hein Pula Fabiana, todo mundo aí ó Irado Estamos vendendo pra caramba as paradas Graças a vocês que estão comprando E se vestindo igual a gente hein Valeu? E galera, eu vou sair Ó, vou ficar mais 4 minutos Pra dar uma hora, valeu? Mais 4 minutos eu fiz Quero uma calçololina também Cristina Carolina Então vai vender lá no site shop, vai vender amor Vai começar a vender lá no site shop As calças coloridas Pô, vou transformar também Dança minha vida, eu te amo dança Caralho que lindo, vocês são demais Obrigado por nos fazerem felizes Vocês que me fazem Que nos fazem muito felizes Que nos dão mais vontade ainda de trabalhar E mais vontade ainda de estar junto com vocês De fazer show, de fazer mais camisetas De fazer mais coisas viradas pra vocês Beleza? Muito obrigado a vocês De São Paulo Beijo pras Landéticas Meninas Landéticas e Landéticas Anderline As duas Beijo Vem pro Guarjalanda Na praia hein Isso é ruim Jack Jack Andresa Beijo Beijo Clarice Com o site shop Estat shop Com o site shop Com o site shop Valeu? É isso aí Galera Vou sair dois minutinhos antes Que geral Já fechando Antes de me dar Vem pro Guarjalanda É isso aí É isso aí Vem proogo Maranhão Ó, então É isso aí Beijo pra todo mundo Que tá me vendo aqui, ó Beleza? Ó, em Caixa Brasil A gente completa um mês de contudo E parabéns pra gente, um beijo aqui Parabéns pra vocês e um beijo mesmo Juna Beleu, beijo Rebeca Prisato, beijo Andresa, Andresa Bois, beijo Beijo pra todo mundo aí que tá me vendo, valeu? Sério, vocês são um motivo de tudo isso E vocês que fazem a gente continuar, valeu? Vocês que fazem a mensagem acontecer Falo isso toda vez E vou falar sempre Se vocês são foda Vocês são demais, vocês que fazem isso Vocês que fazem ser eu, ser quem eu sou, valeu? Então, ó Muito, 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 muito obrigado por todos Eu sempre com vocês Vocês sabem disso Eu vou estar sempre com vocês, junto de vocês E, ó, espero você no Hap Rock Sunday 2, dia 8 de abril na HSBC Brasil, hein? Graças à venda, graças à venda, graças à venda, qualquer ponto de venda, ticket master Na Sikensile, a loja Sikensile, da Alameda Jaú, em esquina com a Augusta, valeu? E tem também lá na... na filheteria do HSBC Brasil Valeu? Então, ó, um beijo pra todo mundo Eu amo muito vocês Obrigado aí às 4.157 pessoas que ficaram comigo até agora 158, agora daqui a pouco vai abaixar Obrigado às 4.158 pessoas que assistiram A quem foi embora já um beijo, obrigado também Valeu por tudo Vocês são demais Eu amo muito, 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 muito vocês Valeu? Ai, meu Deus Beijo, galera Bateu 4.156 agora 4.156, 179 pessoas agora Beijo pra vocês Eu amo muito vocês Valeu!